E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar o gameplay do Royal Issythia. Espero que eu consiga gravar dessa vez, cara. Cara, deu crash 4, 5 vezes ontem, cara, gravando. E sempre na troca de turno eu vou... Vamos ver o que dá para fazer aqui, né? Se na troca de turno der certo, não tem problema. Ah, beleza? Não, acho que é muito o que fazer aqui. Não. Mas eu estava planejando o seguinte. Vim atacar aqui, ó. Sirac... Não, Sirac... Não, tinha outro aqui, ó. Samander. Que daí ele tem uma cidade aqui. Aí eu posso atacar coxas também, já que eu tenho pontos como inimigo. Não seria de todo mal, né? Mas o problema é que daí eu vou enfrentar exatamente tropa pesada de infantaria aqui. É meio chatinho. Mas... Acho que qualquer coisa é chata com essa facção para jogar. Pô. Mas eu acho que para lá eu criaria um segundo exército. Eu vou continuar com esses aqui atacando as cidades de... Aqui da Grécia. Porque... Cara, eu preciso de dinheiro. Eu não tenho. Então... Vamos trocar o turno e ver se dá certo. Uff. Deu. Por algum motivo o gráfico ultra está derrubando o jogo. Não sei porquê. Peguei, eu baixei para a Verde Raya. Não... Não deu mais problema. Quem é que eu estava atacando, né? É a Dacia. Não deu mais. Não, 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 não. Matou o general? 3, 6, 7, 14. Matou o general. Filho da mãe. Não. Vamos lá, vai. Sacanagem. Conseguiu matar o general. Um golpe só, cara. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Cara, nunca dá pra matar o general, tem uns 15, 20% de chance apenas, como que esse cara consegue? Bom que ele quase não tem cavalaria nesse exército, vou poder encher o saco dele por um bom tempo. Oh, terreninho delicioso, hein? Ok, vamo lá. Vamos vingar o general. Ele só tem flecha pique, só infantaria leve, pelo que parece, então. Ok. Ok. Chega aqui. Ok. Ah, sai. Estamos perdendo porquê, ah tá, por causa do reforço. Vamos lá. Ok. Chega aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Lanças! Lanças armados! Nós estamos com medo, sanguíneos! O que eu vou fazer? Se eu ficar tentando salvar cada unidade aqui, eu vou passar uma meia hora nesse jogo. Só nessa batalha então. O que que tem aqui? Sai! Continua aqui? Só que esse continua aqui, vai! Vamos ver Ok... Chega aqui Ok... Vem aqui... Você! Vem aqui... Não! Vamos lá! Chega lá! Chega aqui! Fugiu? Chega aqui! Chega lá! Você! Manda o charge! Manda o charge! Manda o charge nas costas! Ok! Pega aqui! Você! Pega aqui! Você! Pega aqui! Volta! O que eu tenho na sua cabeça? Que eu tenho na sua cabeça? Vou ter que pegar esses arquivos... Esses ai que podem me ferrar a vida... Desculpa! Sistema com segurança! Vários! Reder!! Desculpa! 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 Pega! Pega aquele safado fugindo ali... E vocês venham para cá Nasceram? Pega lá Até que está indo tranquilo a batalha Chega ali no meio Chega ali no meio Vamos ver Pega aqui Pega aqui Isso aí chega lá Ok Chega ali Chega lá Você vem aqui Cerca o general Beleza Será que está muito baixo? Uh Posto de victory Cara vai ser todas assim Qualquer batalha que eu luto vai ser assim Vai ficar ouvindo Vizinho Vai ficar ouvindo Vizinho Bom Beleza Vencemos a batalha Praticamente tomamos a cidade E perdemos o general Vamos ver Royal Family Royal Family Statesman não adianta Ordem Ordem pública Vamos colocar uma mulher Vai Vai que ela adianta Ah Beleza Festa Ganhamos 4 de ordem pública Então Então eu já posso tirar da loja Chega aqui Uhum Ficou mais 2 Tá bom que é só para alguns turnos mas É o suficiente Vamos tomar a cidade Automática agora Vamos ver Vamos ver se a mulher dá no couro aqui nesse jogo E Ocupar Beleza Aumentamos o Imperium E os Apule foram destruídos É Cara já tem um desse Faz esse Chefe No É legal isso aqui Research Dinheiro Agricultura Faz esse Ok O que que perdemos? Autoridade Chaves para um minuto É É É isso aqui Virou autoridade Ok Vamos segurar a ordem pública agora Talvez Rebele no próximo turno Ah não Tá Então vamos trocar essas unidades se eu puder Cinco Cinco Tá Eu perdi um lanceiro Eu preciso de um lanceiro e um arqueiro pesado aqui Eu não tinha Não dava para fazer outro? Ou era aqui que dava para fazer? É É Armored Horser Archer Ah Tá Preciso de um bronze workshop É Eu tenho Três amazonas Três amazonas Ah Armored Esse aqui Visite no bone Como que eu consigo recrutar do outro lado e aqui não? É Como que eu consigo recrutar do outro lado e aqui não? Não Como que eu consigo recrutar esse negócio? Será que era algum... algum tempo? Valeuidade... faz taxa mesmo Ah ele só foi ferido não foi morto Menos mal Vamos lá Mas vamos lá Valeuidade Porque vou Um 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 Será que eu tô ficando louco? Ah, devia ser alguma construção da Dacia que me dava, só que eu tive que converter. Ok, o rei voltou ao comando, mas agora tem outra mulher, não? Facção destruída, beleza. 2,200 já é um bom dinheiro agora por turno. Não é ótimo, mas é bom. Faz um lanceiro. Cara, eu não... Acho que era isso mesmo. Faz um desse aqui. Vamos ver quem eu tô em... Acho que eu não tô em guerra com ninguém, só com pontos, né? Mas pontos eu não vou atacar agora. Descensivo aliança. Vamos ver se eu consigo comprar aqui um... Factory na agressão. Só que eles estão em guerra com o Luji, cara. Não... Deixa eu ver um negócio com o Luji falando nisso. Ele tá até que fortinho. Ele tá em guerra com os boi. É... Um acordo de comércio. Não querem, ok. Um acordo de comércio, se eu atacar os boi? Será que eu consigo? Será que eu consigo? Nada, cara. Mas eu não quero, velho. Os boi tá aqui, eu não tenho nem como atacar eles. Na verdade. Era Vici, Breus e Skordish. Qual dos dois eu ataco? Deixa eu ver aqui, Tis. Tá dividido. Acho que eles estão em guerra. Pupudeva e Anteia é de um. Odessus e Navissus é de outro. Então vamos declarar a guerra aos Tribalho, agora. Eles não estão em guerra com ninguém, ok. Bem-vindo, amigo. Bem-vindo, amigo. Sente-me e deixe suas palavras... Não? Pode ser... Aqui pra se juntar na Confederação é uma desgraça. Tá, deixa eu ver... As cidades que eu preciso pra vitória militar. Macedônia. Ok. Magna Grécia, que é Roma. Droga. Itália, Roma. Elas é aqui. África. Cartaginense. Nossa. Hum. Quanto será que isso aqui me custa? Aqui, a Finanças. Exército... 2.800. Então vamos tomar essas cidades aqui. Acho que eles não têm aliados. Chiles não tem. E esse aqui não tem. Ok. Então... Barulho estranho. Tá. 8 e lá tá 0. Vai pra lá. Aqui tem um exército mesmo. Você... Venha pra cá. Ok. Próximo turno. Eu tinha pedido uma mão pro Krokgar, que é o acompanhante da série. Eu perguntei pra ele como fazer dinheiro, né? E ele me manda as recomendações. Fazer uma economia focada na agricultura e entretenimento na capital faz kettle pens. É melhor a ele ao máximo. O que que eu ganho com isso aqui? Mais ordem pública. Ótimo. Então... Deixa eu ver a capital aqui. Sou louca. Kettle pens. Esse aqui? Esse aqui? Não. Esse aqui não é Kettle pens? Kettle pens. Kettle pens. E faz um commons. E melhora ele para farmers. Eu... Tá. Esse aqui não é Gerson. E procurar recursos em especial. Que é... Lead, Ladder, Lumber. Que dá pra ver por aqui, ó. Se não me engano. Political. Diplomata. Ordem pública. Região. Região Ground. Cadê? Eu lembro que tinha por aqui algum negócio desse. Normalmente só quando eu tomo a cidade que dá pra saber, mas... Tem um outro lugar pra saber. Se vocês... Se vocês que jogam mais rumo 2, me avisem aí, porque eu não lembro onde é. Ah, ok. É... Deixa eu te... Vou baixar esse aqui. Não, então. Eu não tô... Ah, posso pegar isso aqui e fazer já um... Um outro exército, né? Ok, então. Vamos... Tirar isso aqui. Vamos recrutar essas bichinhas. Cinco delas. Vamos fazer outro exército e atacar aquela cidade ao sul. E você vem pra cá. Só pra... Ficar aqui mais perto mesmo. Se eu chegar aqui... Não sabia que tinha neve nessa região da... Da... Da Europa. Achei que era mais no norte, só. Fui ferido ainda. Inútil. Tava tão bom, cara. Presença militar. Quatro. É, não precisa ficar aqui. É muito sacanagem eles terem tomado essa cidade, cara. Ainda tô puto aí. Ok. O caso do topenso, eu acho que é esse aqui daí, cara. Isso aqui é chip, né? É carneiro, não é? Calma. Negado. Mas... Obrigado pelas dicas, CrocGuard. Não tem muito o que fazer. É só... Recrutar e atacar. Ok. 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 É muito estranho. O que tá me sacaneando é esses arqueiros ou slingers, cara. Eu achei que ia ser outras coisas. Como lanceiros. Favorecido dos deuses. Vamos dar uma olhada. Primeiramente. Administra a Dacia. Vai. Beleza. Agora vamos ver que safado que é. Um grupo de guerreiros está preparando... To ride out for the hunt. Pra cavalgar fora, para caçar. Nós devemos oferecer a eles um retorno... Um retorno... Um retorno... Um retorno... Um retorno seguro... É uma caçada... Uma caçada com sucesso. O que é que se sacrifaz? Ou fazer um sacrifício... Ou fazer uma oferenda de voto. Cara, faz o sacrifício. 15. Ordem militar... Presença militar. 6. Então. Chega aí. Opa. Ai, ai. Ah, caralho. Esqueci de declarar a guerra. Vai. Não, ah. Droga. Não era pra vir em ordem forçada. Claro que veio. Vai lá. Esqueci. Ah, vocês tem... Ah, não. Chosen Swordman. Achei que era Oxhorn. Tá. Faço isso aqui. Ah, mais taxa. Legal. Vou fazer só isso aqui. Ordem pública e comida. Ordem pública, riqueza, taxa. Eu queria fazer isso. Mas eu preciso de... Aquele negócio. Deixa eu terminar isso aqui antes. Ah, podia ter pego o exército dele em... Emboscada. Que saco. O que acontece quando eu vou afoito nos negócios. Chilis... Não. O rei retornou. O rei retornou. Fez a arma, não. Droga. Ele voltou para a cidade. Tá bom, vai. Para a guerra. Não. Chosen Swordman. Só cerca 4 turnos. Já que é a pressa. Ah. Ele tem um mini exército aqui. 2. Um desse. Um, dois, três, quatro desse. Deixa eu dar um em vez da Founds, deixa eu ver se eu consigo ganhar algum dinheiro. Ah 28, não vai dar problema, faz isso aqui também, vai. Cara, eu nunca gostei muito de fazer isso porque você perde a ordem pública dos outros partidos. Mas, cara, tá foda, cara, porque não tem como conseguir dinheiro nenhum nessa campanha quase. Agora que eu tomei a Dacia, parece que eu to ganhando um bom dinheiro, mas antes... Ah, me atacaram, beleza. Aí de novo eles não tem... Pelo menos não mataram o meu General dessa vez, né. Pelo menos eles não tem Cavalaria e pouco Slinger, isso é ótimo. Aí, se não me engano, esse daqui eles soltam umas... umas lanças quando vão atacar. Bater a cabeça na pereira ajuda a dormir? Sim, bata com força. Muita força. Deixa eu ver aqui rapidamente. Muita força. Muita força. Muita força. Muita força. É, o outro. É, até que não é tão ruim assim o campo. Vamos lá. Aumentar o volume. Eu não vi essa unidade ainda, né. Ah, por isso que eu achei que tinha um bode no campo de batalha. Eles usam esse negócio aqui em cima. Bora. Ah, eu preferia quando era bode. Pô, imagina ficar... Ir pra um campo de batalha montado num bode. Deve ser muito legal. Vamos descobrir os inimigos escondidos escondidos. É sério que vocês vão ignorar meus cavaleiros nas suas costas? Ok. Então, vamos dar o charge. O que é que isso aqui faz? O que é que isso aqui faz? Nossa senhora está fora da cavalaria? Nosso general está sob ataque. Ok. Ok. Ok, guiará a nossa torre! Vamos lá. Parece que eles vão nos procurar! Ok. Ok, eu sei que esses aqui não são tão bons em... Nossa, tá parado isso aqui. Esses aqui não são tão bons em corpo a corpo, mas... Eles vão ficar totalmente cercados, então acho que vale a pena. Escandaloso? O Arcry ia ser tão bem-vindo agora. Eu vou ter que recuar essas tropas, por motivos óbvios, e essas aqui também agora. Os monstros! Os monstros! Os monstros! Os monstros! Os monstros! Os monstros! Ok, deixa eu recuar esses aqui também agora. E esses aqui também. Agora eu vou fazer eles perseguirem. Certo! Oooo! Mora! O que some a 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 a? O que a a a a fã? A gente devia ter feito isso desde o início, mas tá bom. Ok, vamos pra cá. A gente vai perder a batalha daquele jeito. Ok, pega aquele ali, pega nas costas. Ok. Ok. Ok, volta. Ok. Ok, volta. 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 Vamos lá Uma unidade está correndo do campo da batalha. Nossos meninos virem o campo da batalha. Isso é um desespero. Está correndo, não é? Não, não! Não, não! Não! Deve ser um desespero! Vamos, então, juntar aqui. Perdi bastante tropa na batalha, mas... Não, cara. Não tem o que fazer. Eu tenho que ficar dando charge e retarde. Se eu tivesse feito isso desde o início, eu tivesse vencido mais fácil. Mas... Coloca de fogo aqui Dedo já perde moral Já não tem moral mesmo Nossa que vacilo Tinha que ter colocado a heavy shot Ok Que vacilo Ok Que vacilo Que vacilo Nossa, que vacilo. Não, ainda bato. De novo, costa de victory. É. Já tive batalhas piores. Ainda tem que jogar com os bachadinhos. Ainda tem que jogar com os condes vampiros hoje. Não tá fácil aquela campanha. Toda hora dá algum problema de olho em público. Mas por algum motivo tá rodando mais liso o jogo. Será que foi alguma atualização? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, os nossos negros deles não mataram nada. Oi, Tutu Tomou banho? Ah, até que não perdi tropa não Eles não tem aliado, vou matá-los Se eles tivessem aliado, até soltavam mais Beleza, consegui dois mil Consegui mais dois mil Só um momento aí, já volto Ok, voltamos com a programação normal Ok, chega aqui Sobraram nove, então Ok Dinheiro posicionado Vamos ver se consigo fazer um poison aqui E aqui eu acho que já da pra tomar a cidade Nossa, ainda perdi vinte por cento das tropas Puta que pariu É, é porque eu só tinha duzentos Dá pra encurtar alguma coisa? É, dá e não dá Ah, eu posso converter esse aqui Esse é o nível dois, acho que é nível dois Step Novel Lancer Já dá pra mim, deixa eu ver Tenho quatro Tenho quatro, tá certo Esse aqui tem três, então mais dois Uh, não foi fácil Deixa eu ver Deixa eu ver um negócio aqui Dá pra segurar a promoção Administra a trácia Pode ser a trácia Beleza Tem dezesseis jardim pública Tem seis agora, aqui Vamos lá Três e quinhentos, nossa Só de entrar ali perto da Grécia Já tá começando a ganhar dinheiro Ah, eu perdi o exército também, né Vai ficar Ganhar um pouquinho mais, né Por causa disso Ok, o político voltou Research Ok, raise army na vícios Por qual motivo? A população não está feliz Padrão É o caso do inverno também, né Diferença cultural Vai demorar um pouco Mudar Taxa Escravo Instabilidade Daqui a pouco Daqui a pouco Volta o normal Ligúria Aonde? Qual a diferença De saber que Esse país Voltou ou não? Tem uns três Eu já tenho treze Tropas Eu já tenho treze Eu já tenho treze Agora sim Aqui tá dizendo que tem seis Ah tá, ele tá recrutando Aqui tem set Ah tá, mas é barquinho Ah, mas ele vai se rebelar agora Tá, não posso recrutar ainda Pelo menos não Se esclapa um pouquinho melhor Então fica aí Tô com pressa Próximo turno eu acho que eu consigo atacar Peraí Preciso de dois turnos Três turnos Eu chego em um Tá Três Não dá pra ficar do inverno Tá, vou trocar Ah, eu acho que vou fazer aquele do cavalo Acho que é esse aqui Tô precisando já Não dá pra erguer, né? Exatamente Dois Siméria Ah tá, não Samander Ainda vou atacar esse aqui Quem? Ah Espeão Tô sentindo até A guerra contra você Não é suficiente Tissiphone Não dá pra erguer Só a Esparta me atacou Não tem problema Não tem problema Se eu terminar rapidamente essa guerra aqui Eu não Eles não tem nem o que fazer muito Acho que eu não tem nem como enviar tropa contra mim Ah, finalmente Ah, finalmente né Black male Black male Tem 900 Qual o recrutamento que eu vou fazer? É tipo uma pergunta idiota, né? É, mas Chega lá Cara, eu faço Ah, tá, tá aqui Alcanço, será Não em um turno Ah, tá Menos 7 Vai demorar um pouco Mas vai fazer Eu vou fazer isso aqui Então eu vou juntar esse dinheirinho Aqui tá 0 Se eu aumentar Vou me ferrar Faz esse aqui 2 900 Pra fazer o outro Charter Desenvolvido 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 Segura a promoção Vamos ver se a Esparta vai me atacar ou não Nem vi que eles tinham um exército ali Uma cidade ali, quer dizer Ok, ok, beleza Ah, tá A gente foi exposto Novamente Isso Fazer um sinalzinho de mão Senão não funciona A outra era bem melhor Cerca A porra Cerca aí Tem um sinalzinho de mão Antes da nossa força Ok Ah, tá Eles tem por aqui também Que é Acho que é de pela Ah, beleza Beleza Dá dois turnos Faz esse aqui Colocar de ordem público E aqui também ou não dá? Não dá Menos a taxação A taxação me dava 16% É, vou perder um bom dinheirinho Vou deixar aqui Se ele me atacar Se ele me atacar Só a guarnição que vai vir atrás de mim Nossa Se ele tem step for a sua arte Merda Tá bom Vai Tá certo que você vai me atacar com isso? Apesar que eu não sei se está completo O exército ou não Ele vem como lanceiro Qual que é a chance De eu vencer isso aqui Chosen Sword Isso aqui leva um tempo Mesmo cercado Cara, isso aqui leva um tempo Pra fugir Ah, vai Vamos ver se ele vem atrás Atenas se juntou Saco Let me retrate Contra Atenas aí Vai ficar foda os dois Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar o recrutamento E vamos ver se eu consigo paz com eles Contra os dois vai ser foda Só com o exército vai ser foda Mas se eu tivesse o outro ali junto Ele provavelmente vai me atacar Ou vai começar a dar raid De qualquer jeito eu posso atacar ele Eu vou ficar me defendendo com esse exército Enquanto eu não vier o segundo Com o segundo exército Eu vou tomando as cidades por aqui Só que eu tenho quase certeza Que se eu atacar ele Aqui eu vou perder Então eu vou começar a dar raid Vai dar uma rebelião Vamos ver se ele ataca a rebelião Se não atacar Mas vamos lá Vamos trocar o turno Vamos ver o que ele faz Fugiu Fugiu Vamos lá Tribalho Ataca ali Tribalho Sério que você foi pra Olbia Ele foi pra Olbia Vamos lá Vamos lá Sabotagem Sabotagem Eu não consigo tomar Eu acho Liberar Se vai dar uma rebelião aqui, não? Não, não vai, ok Ele tem 11 soldados, mas mesmo com a instância de marcha forçada, ele chega só perto, então ele não vai conseguir tomar Vamos ver quanto eu tenho de guarnição em óbvia 11 Muito vale a pena Ok Como ele foi para o sul? Chega aqui 12 unidades Ok Mas a guerra contra os gregos fica para semana que vem Espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima, beleza? Valeu, falou! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON